Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós vamos votar favoravelmente desta proposta, porque achamos que, como no rural, em algumas freguesias, passam por momentos de dificuldades. Em dificuldades pelo sector, é um sector que tem uma faixa etária bastante elevada, atendendo que tem baixa formação profissional, era de inteira justiça que houvesse criação de empresas que se fixassem nessas freguesias para dar um pouco de vida também à agricultura maderese. Claro que não é fácil uma empresa se fixar nessas freguesias mais distantes dos centros de decisão, porque a malta mais jovem abandonou as vias rápidas e as vias melhoradas ao nível da madeira, que tinham efeito, que era para fixar as pessoas às suas freguesias, teve efeito ao contrário. O que aconteceu foi que a malta mais jovem, em vez de se fixar nessas freguesias, abandonaram as freguesias e deixaram os mais idosos por lá. Os incentivos que se fala aqui neste projeto é de levar. Acho que deveríamos aprovar este projeto. Não sei se, como dizia ali o Sr. Deputado Edgar, já para entrar em vigor agora, mas, por exemplo, temos que começar a pensar também no nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, para que amanhã haja postos de trabalho nessas freguesias mais distantes, porque é importantíssimo que se criem postos de trabalho onde eles não existem. Por isso mesmo, vamos votar favorávelmente esta proposta, na medida porque é uma boa proposta para a madeira e para os agricultores madeirenses. Muito obrigado.